Vagando pelo mundo, ornei-me um vagabundo, um boêmio sonhador. E nas noites de lua, se ouve pelas brusas, a voz deste cantor. Cantando e bebendo, assim eu vou vivendo, pra acalmar a minha dor. Vivo para beber, bebo para esquecer, a história de um amor. Eu já fui rico, mas perdi minha fortuna, perdi a esposa, perdi meu querido lar. Perdi meus filhos, que tanto eu adorava. Só o que me resta, ruas, bares, seu luar. Agora eu vivo desprezado de todos. Perdi os colegas, meus antigos companheiros. Os meus amigos, para mim, fecham as portas. Não eram amigos, amigos do meu dinheiro. Eu já fui rico, mas perdi minha fortuna, perdi a esposa. Não tenho mais paradeiro, perdi meus filhos, que tanto eu adorava. Perdi os amigos, amigos do meu dinheiro. Agora eu vivo desprezado de todos. Vivo no mundo vagando de déu em déu. Os meus amigos, para mim, fecham as portas. Espero aberta somente a porta do céu.